Abertura Atualmente, Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças mentais entre a população. Estima-se que um em cada quatro portugueses sofre de um problema de saúde mental. Segundo dados fornecidos pela Ordem dos Psicólogos, perto de metade dos cidadãos, mais precisamente 43%, já teve uma perturbação mental em algum momento da sua vida. A mais frequente é a depressão, com o número a ter aumentado nos últimos sete anos. Se em 2011 a porcentagem de portugueses com depressões era de 6,85%, em 2017 tinha subido para 9,8%. Ora, perante esta realidade, são cada vez mais pessoas que sentem os problemas do dia-a-dia. Vivem estados depressivos, aliados à angústia das vidas despedaçadas por problemas financeiros, emocionais e uma baixa autoestima. Recentemente, um estudo promovido pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental mostra que a idade média para o início dos sintomas de doenças mentais, como a depressão, é aproximadamente aos 22 anos. Mas o que chama a atenção é que em média passam mais de dois anos entre o início dos sintomas e a primeira consulta de especialidade. Pior ainda é que depois de mais um ano de consultas é que se inicia o tratamento. Estes dados demonstram que tudo o que acontece na vida de uma pessoa que vive a depressão acaba por ser como uma espécie de coquetel explosivo e que retarda ainda mais a cura. Uma doença que afeta a mente, mas também o corpo. Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Nós sabemos que existem doenças que, para a medicina, há tratamentos. As pessoas fazem, seguem as orientações dos médicos, tomam os remédios e elas ficam boas. Mas, quando se trata da alma, é totalmente diferente. O médico estuda, ele faz uma faculdade e ele tem a capacidade de tratar os seus pacientes. Mas há situações, há problemas que só Deus pode fazer. É a questão da alma. O problema da alma só pode ser resolvido por Deus. Porque ele é espírito e ele sabe o que se passa dentro de cada pessoa. Ele é o único que sabe o que se passa no coração do ser humano. Ele conhece todas as dores, as mais íntimas, aquelas que ninguém consegue ver. Mas Deus consegue ver e ele consegue entender. Uma pessoa depressiva não consegue compreender a si mesma. Ela fica totalmente perdida. Se ela própria não consegue se entender, imagine se os outros a compreenderão. É muito difícil. Embora muitas tenham um acompanhamento médico, um acompanhamento do psicólogo. Mas, ainda assim, é um grande desafio. Grande desafio para que a pessoa vença esse problema tão difícil que tem afetado milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E é algo que pode surgir de uma hora para outra. Algo repentino, porque muitas pessoas estavam bem, levando, conduzindo suas vidas. Normalmente, trabalhavam, estudavam, conduziam seus negócios, sua família, seu casamento. Mas, sem nenhuma explicação, surgiu a depressão. Sem nenhuma explicação. E a pessoa se viu naquela condição de não saber mais como agir. Ela, que era uma pessoa tão segura, que era sempre aquela pessoa que tinha os seus projetos tudo bem elaborados. Ela sabia muito bem o que ia fazer. Tal dia eu vou fazer isso, eu planejo fazer aquilo. As suas coisas estavam sempre em ordem. Mas, desde que veio a depressão, ela perdeu o controle de tudo. Perdeu o domínio sobre a sua própria vida. É como diz o ditado popular. Ela perdeu as rédeas da sua própria vida. E é isso que acontece com aquele que sofre com depressão. Há vários sintomas e nós temos aqui falado de vários desses sintomas durante os nossos programas. Bem, o facto é que o depressivo precisa de socorro. Porque é como aquela pessoa que está se afogando e procura o chão e não consegue encontrar. Então, muitos estão assim. Estão se afogando, estão angustiados, deprimidos. Aí vem pensamentos horríveis, vem pensamentos de morrer, de dar cabo da própria vida. Pode ser que você que está do outro lado a acompanhar a programação esteja a viver exatamente isso. Ou talvez você tenha uma pessoa da sua família, um amigo, um conhecido que está a viver dessa forma. Bem, o que fazer para ajudar esse ente querido, esse amigo? E o que fazer para ajudar a si mesmo? Como é que você pode sair desse quadro depressivo? Como vencer a depressão? Como sair dessa situação? Você vai saber de tudo isso no programa de hoje. Porque você vai conhecer histórias, depoimentos de pessoas que venceram a depressão. Daqui a pouco você vai conhecer aqui, nos nossos estúdios, o depoimento da senhora Maria dos Anjos. Ela foi uma mulher depressiva, ela tinha pensamentos de suicídio, buscou no ocultismo a cura, tentou a cura no ocultismo, mas claro, não conseguiu. Daqui a pouco ela vai relatar também a sua história aqui na programação. E nós vamos também conversar com outras pessoas que vão relatar aqui por Skype. Daqui a pouquinho nós teremos também a participação da Eunice, que era depressiva. Ela também teve tentativa de suicídio. Aos 18 anos ela chegou a cortar os pulsos. Daqui a pouco, nós vamos mostrar daqui a pouco a Eunice. Ela vai falar sobre essa tentativa de suicídio. Ela cortou os pulsos. Uma história muito forte que você vai conhecer daqui a pouquinho aqui no programa. Tá certo? Agora eu quero colocar à disposição de todos vocês o nosso telefone. Você pode falar conosco. Você pode agora mesmo ter um atendimento, um aconselhamento. Você pode agora mesmo conversar com um dos nossos atendentes. Eu vou agora à nossa central de atendimento. Nós temos o pastor Maione e ele já está aí com algumas ligações. Bom dia, pastor Maione. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Nós tivemos várias pessoas que ligaram. Inclusive eu tenho aqui a Céu de Viseu. Ela teve um início de AVC e pede oração pela sua saúde. Temos também a Conceição de Oliveira de Aziméis. Ela pede oração pelo familiar que se encontra hospitalizado. E temos também aqui Maria da França. Ela pede oração devido a problemas de saúde que tem. E todas essas pessoas que nos acompanham, você que nos acompanha agora, não apenas de Portugal, mas você acompanhando de algum país aqui na Europa. E às vezes você quer ligar e está na dúvida se nós atendemos também. Você pode ligar de outros países. Inclusive, se você quiser, em outros países aqui da Europa, a morada mais próxima de si. Nós temos aqui, inclusive, juntamente conosco, esse livro que tem todos os contatos e moradas das igrejas universais aqui na Europa. E você pode entrar conosco que nós estamos aqui para atender, para orientar e até mesmo marcar essa consulta em um dos nossos templos com um dos nossos pastores. Você pode fazer um agendamento. Você pode agendar conosco o atendimento, tá bom? E também no nosso site. Fica mais fácil, mais simples também, de entrar no site. Se você quiser, acesse o site. Você vai saber a morada mais próxima. E aí você pode chegar tranquilamente para ter o seu conselho, o seu atendimento. Caso você queira mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, você pode enviá-la agora mesmo. É o 91861-7038. 91861-7038. O pastor Pedro está aqui conosco na programação e ele está recebendo já algumas mensagens. E nós temos respondido, pastor Pedro, das pessoas que mandam mensagens, que querem, que fazem perguntas, que querem conversar. E temos feito agendamento, né? Temos agendado atendimento com essas pessoas. Estamos marcando atendimento. Os pastores estão à disposição. Não apenas eu, mas todos os pastores. Todos nós. Nós somos uma equipa bem grande. Porque eu não daria conta de atender a todos sozinhos. Por isso que nós temos uma equipa grande de pastores para atender as pessoas. Então já há várias mensagens, né? Bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Tem aqui uma mensagem que diz assim. O que fazer da minha vida? Acabei de descobrir a traição do meu esposo depois de 15 anos de casados. Estou desempregada, longe da minha família, pois sou imigrante. As dívidas só aumentam. Não tenho mais paciência com os meus filhos. Passam tantas coisas pela minha cabeça. Entre esses pensamentos, dá a cabo da minha vida e dos meus filhos. É a Maria José Bispo. Então algo muito, muito grave. Uma situação muito crítica, muito séria. Então a senhora Maria José, daqui a pouquinho nós temos uma orientação para a senhora. Tá bom? E para todas as demais pessoas. Bem, a senhora Cláudia que está aqui conosco no programa, sofreu com depressão. e ela vai relatar a história dela. Quer dizer, Maria dos Anjos, desculpe. A senhora Maria dos Anjos. Ela sofreu com bastante problemas, porque às vezes a nossa produção ali, ela coloca nomes de uma outra pessoa e nos confunde um pouco. Então a senhora Maria dos Anjos, como foi que começou essa depressão? De criança, Bispo. De criança eu era uma criança muito perturbada, embora quem olhava para mim não achava nada disso, porque eu era calminha, aparentemente. Mas eu passava noites tremendas com pesadelos de que ia morrer, de que era sugada para o cemitério. Então eu, pela falta de descanso, desde que eu me lembro, pai, com 5, 6, 7 anos, eu tinha esse tipo de pesadelos. Portanto, a perturbação me acompanhava desde muito criança. Só tinha problemas espirituais. Tinha problemas espirituais que não se previa de onde é que eles pudessem vir, porque a minha família era uma família normal, meus pais viveram 53 anos juntos, felizes, e aparentemente não tinha de onde vir essa perturbação. E quando eu falava para a minha mãe de não dormir, de ter medo de ficar sozinha, de ter medo do escuro e etc., ela achava que eu brincava. Não dava crédito. E ao longo da minha adolescência, portanto, só foi piorando. Só foi piorando. Depois eu deixei a minha aldeia e vim viver para Lisboa, para o pé da minha madrinha. E fui fazendo a minha vida, estudei, portanto, dediquei-me a uma profissão, e as coisas sempre pioravam. E eu era uma pessoa muito triste, muito angustiada, muito infeliz. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eu era a pior pessoa do mundo. E então tinha um sonho de casar e ser assim, ter a minha casa, cuidar da minha família, fazer aquilo, pronto, acabar com todo esse sofrimento com o casamento. Me dediquei a fazer, a me projetar para essa altura. Então me casei com 19 anos e com 15 dias de casada fui traída na minha própria cama, pelo meu esposo. E foi então o fundo do poço, porque se eu tinha focado tudo para aquela situação, eu queria ser feliz, e a felicidade estava muito longe de existir. Aí eu me sentia muito triste. Eu era vítima de violência doméstica, primeiro verbal, que me deixou muito deprimida. Eu me achava mesmo a pior criatura deste planeta. E depois, fisicamente. Fisicamente porque, como dizia a senhora do testemunho ali, do pedido de ajuda, as dívidas só aumentavam e quando eu questionava que era preciso pagar isto ou aquilo, era o fim do mundo. Porque ele, além dos maus tratos, vivia no jogo. E gastava todo o dinheiro que a gente ganhava. E então isso era a discórdia total dentro de casa. Agora, a senhora Maria dos Anjos, a senhora falou que, logo no começo do casamento, e isso aí é uma coisa que eu queria que a senhora falasse com mais detalhes, a senhora chegou em casa e encontrou o seu marido com outra mulher na sua cama. Como é que foi isso? Não, eu não cheguei a encontrá-los. Ele próprio é que me contou, porque uma vizinha viu, e então ele sabia que mais dia menos dia eu ia acabar por descobrir. Foi ele próprio que me contou. e ela tinha batido à porta, é que era uma amiga, uma ex-namorada, e que acabou por acontecer, que era normal entre homem e mulher. Ele dizia? Uhum. Então, quer dizer, ele confessou para a senhora que ele manteve esse relacionamento. Sim. Na sua casa, no seu quarto, na sua cama. Sim. Bom, para a senhora foi uma decepção muito grande. Foi muito grande. É difícil descrever o que é que uma mulher sente num momento desses, quando pensa que tem ali o seu lar, o seu mundo, onde nada pode entrar sem que a gente abra a porta, e é verdade, nem alguém tem que abrir. E então é uma decepção total. Eu já estava... Eu já vivia desacreditada da infância que eu tive, e aquilo foi assim mesmo... Sem palavras. É muito mal, é muito triste para uma mulher. Nos sentimos pior que a água que a gente bebe, sei lá. E naquele instante a senhora pensou em separar-se dele? Nem pensar. Nem pensar porque eu venho de uma família tradicional em que o divórcio não existe. Eu pensei nisso depois, mais tarde, já quando tinha o meu filho mais velho, e quando eu comentei com a minha mãe que eu queria me separar, ela disse-me que antes queria fazer-me um funeral do que ver-me separada do meu marido. Portanto, isso era uma questão que não podia existir jamais. E ele agredia a senhora fisicamente? Sim, sim. Quando eu confrontava com o ter que comprar as coisas para casa ou apagar a luz, a água, sei lá, era a guerra certa. Todos os dias tínhamos cenas de... Eu cheguei a fazer queixa na GNR, depois mais tarde, com a cara toda negra e não acontecia nada. Quer dizer, a senhora procurou ajuda, não é? Procurei. Procurei ajuda. Eu procurei ajuda em tudo que foi lugar. A senhora foi à polícia para denunciar as agressões. Aí eu lembro que na altura eu peguei 10 contos que eu não tinha para que o processo seguisse em frente. E depois foi arquivado por falta de provas, porque ninguém viu ele me bater. Portanto, eu podia ter batido para a cara em qualquer lugar. Quer dizer, a senhora buscava socorro e foi também quando a senhora procurou o cutismo? Sim, sim. Mais ou menos por essa altura. Eu fui consultar uma cartumante. Eu fui... Inclusive com o meu marido e com a mãe dele, com a sogra, fomos a um bruxo que havia muito famoso na altura. Procurei de tudo. Porque nós tínhamos um restaurante. Na altura, e uma cozinheira que tínhamos a trabalhar connosco é que nos levou a esse caminho. Ela, um dia eu cheguei lá e ela disse você tem que ir cuidar da sua vida porque tem uma senhora do seu lado. É uma senhora do meu lado. Sim, tem um espírito que a acompanha e que precisa de ajuda e etc. E nos levou para esse mundo. Nada melhorou, claro que não. Pelo contrário, tudo piorava dia após dia. Cada vez as dívidas geram mais. Cada vez a nossa vida andava mais para trás e eu mais infeliz porque não encontrava solução. Aí sim eu já pensei no suicídio. Porque eu tinha guerra com o esposo, eu tinha guerra com a sogra, porque nós éramos sócios no restaurante. Então as coisas não davam certo. A culpa era sempre minha. E aí o padrasto do meu esposo, na altura, usava uma pistola. Eu sabia que ele usava uma pistola. E então um dia eu tentei abrir a mala que ele trazia com ele para dar um tiro na cabeça. E consegui. Consegui abrir a mala. E quando, portanto, meti a mão para tirar a pistola, o meu filho começou a chorar. Ele estava a dormir. Bebera. Tinha para aí um anito. E ele acordou em desespero. E nessa altura eu me senti e larguei a pistola. E o meu filho continuou a dormir. Ele se levantou, chorou. Aí eu larguei, fechei a mala e ele continuou a dormir. E aí foi a primeira vez que eu até... Hoje digo que foi a primeira vez que, de facto, Deus falou comigo através do meu filho. Com aquele choro. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida? Com quem é que ele vai ficar? Se ninguém gosta de mim, também não vão gostar dele. E andei mais uns anos. Depois fechamos o restaurante, porque a minha sogra vendeu à nossa revelia. Viemos novamente... Isto era na venda do Pinheiro. Viemos novamente para Lisboa. E em Lisboa as coisas, pronto, não tinham como continuar bem. Mesmo assim eu tive mais uma filha. Portanto, nesta situação, tive o segundo filho, porque ele queria ter a menina, porque ia mudar. Portanto, há sempre aquela fase de fazermos as pazes. E tive a segunda filha. Claro que nada mudou, tudo piorou. E quando a minha filha tinha dois anos, então eu já cansada, já sem forças, eu disse, chega, alguém há de tomar conta delas, eu vou embora, eu vou dar cabo da vida, porque eu não aguento mais isto. E então eu estava, numa madrugada, estava na janela do meu quarto, com tudo apagado, a pensar como é que deveria de fazer. Porque eu queria fazer um suicídio, não como da primeira vez, mas sem falhas, sem... Tinha que dar certo, eu tinha que morrer mesmo, porque eu acompanhava que as pessoas iam para o hospital, que faziam lavagens ao estômago, etc. E eu não queria nada disso. Eu queria que fosse uma coisa definitiva, com pouco sofrimento. Então, eu estava nesses planos, a olhar para o infinito, no escuro, e a pensar. E foi quando eu ouvi um pastor, através da rádio, a dizer, a falar para mim, uma cena impressionante, impressionante, porque era como se eles estivessem no meu quarto a ouvir os meus pensamentos, não é? Você que está a pensar a cabo da vida, não faça isso, nós podemos lhe ajudar. Nunca vou esquecer esta frase. E isso deixou-me, na altura, deixou-me irritada, porque o meu esposo estava a dormir, eu chorava a noite inteira, ele não dava por nada. E eu fui para a cama, me tapei, e disse, meu Deus, porque eu achava, na minha ignorância, que se eu tivesse percorrido todos os caminhos, como eu tinha feito até então, ter lutado com todas as minhas forças, e se eu cometesse o suicídio, no dia do meu julgamento, eu ia negociar com Deus e eu não ia para o inferno, porque eu tinha essa consciência, porque se não havia solução aqui, eu tinha que ir embora. E então, quando eu ouvi esta frase da parte do pastor, eu pensei, fogo, agora vou ter que ir ali, porque senão, quando chegar no dia da verdade, eu vou ser acusada de que aquele homem ia me ajudar, e eu não fui lá. e então eu o adiei, graças a Deus. E fui, quando eu entrei no centro de ajuda, e onde estou até hoje, 26 anos, já passaram. Esse primeiro marido, esse que agredia a senhora, a senhora se separou dele? Ele se separou de mim, como eu disse no início, eu jamais me separaria, porque... E ele abandonou? Ele me abandonou por um carro. A mãe ofereceu-lhe um carro, e disse-lhe, se viés viver comigo, eu passo o carro para o teu nome. Quer dizer, a senhora viveu o desprezo, o abandono, a rejeição, as agressões físicas, verbais, emocionais, a senhora sofreu todo tipo de agressão. Todo. Rejeição, desprezo, traição. Bom, a senhora chegou a tomar medicações para depressão? Não. Não. Diga uma coisa, quando a senhora chegou à Universal, mas vai precisaria se não tomar, e foi porque não tinha comido o médico. Quer dizer, naquele dia que a senhora ouviu o pastor falar no programa de rádio, você que está a pensar em suicídio, não faça isso, podemos ajudar. Bem, a senhora tomou a decisão então de chegar à Universal. Agora, a pergunta, valeu a pena a senhora ter entrado pelas portas da Igreja Universal? Só valeu a pena, senão eu estaria ardendo o inferno até hoje. Com certeza que valeu. Sua vida era um inferno. Minha vida não existia. De dor e sofrimento. Era péssima mesmo. A senhora ao entrar na Universal, a senhora teve apoio, teve assistência espiritual? Tive tudo aquilo que eu não tinha, o que eu não tive toda a minha vida. Eu entrei e muito desconfiada, como todo português, que nós somos desconfiados, o primeiro impacto, eu achei que aquilo não era uma igreja, que era uma mentira, porque eu vinha da Babilória, a senhora veio à Universal, mas veio desconfiada. Será que eu estou no sítio certo? Quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz ao pastor foi porquê que o Cristo não estava na cruz. Porquê que tem aqui uma cruz brasileira? Aqui não há Jesus. E ele me explicou sabiamente, o pastor mostrou dentro da Bíblia todas as perguntas que eu lhe fiz. tive um atendimento, primeira reunião, e o pastor mostrou. Tudo que eu questionava, ele não usava a palavra dele. Quer dizer, a senhora, cheia de dor, de sofrimento, com a vida arrasada, e ao invés de pedir um socorro, a senhora queria questionar. Eu queria questionar. Pois é. Esse é o problema de muitas pessoas. É verdade. Às vezes a pessoa está se afogando, e ao invés dela segurar na corda que é jogada para ela, segurar logo, sair do, primeiro sai do fundo do poço, depois faça-se perguntas, mas primeiro tem que salvar. Mas, no caso, a senhora foi o contrário. Mas me diga, valeu a pena no sentido, a senhora recebeu o atendimento, o pastor foi atencioso, orientou a senhora, mas mudou a sua situação, venceu a depressão, os pensamentos de morrer? Mudou naquele dia, naquele atendimento, porque quando o pastor mostrou dentro da Bíblia que Deus gostava de mim, ele procurava os sofridos, os oprimidos, para os libertar, eu já saí daquele atendimento com, aí é, então agora a conversa é outra, se Deus gosta de mim, o mundo inteiro pode ficar contra mim. E a partir dali, eu me converti. Pastor ouro pela senhora. Sim, coitado, mesmo sem conta. E a partir dali, eu tinha um amigo, que eu tenho até hoje, Jesus era o meu amigo, eu não precisava de mais ninguém. e então, com o apoio dos pastores, eu fui caminhando, passo a passo, até chegar aqui. Pois é, o que as pessoas querem saber é o que mudou na sua vida. A senhora, por exemplo, venceu a depressão. Sim. Venceu. Venceu os pensamentos de morrer. naquele dia, eu decidi que não queria mais morrer. Se havia uma solução, eu ia, aí eu peguei a corda, aí eu me segurei com todas as minhas forças. E aí, eu fiz as correntes, orientada pelo pastor, eu fui fazendo tudo aquilo que me era recomendado. E eu fiquei livre das perturbações à noite, eu passei a dormir direito, eu deixei de ser nervosa, eu arranjei logo um emprego que eu queria para poder tomar conta dos meus filhos. Foi curada? Foi curada de uma úlcera no do Andeno, que é horrível. Quer dizer, curada da alma e curada no corpo? da alma, do corpo, do espírito. Eu passei a ser uma pessoa completamente diferente. Se pudéssemos mostrar imagens do antes e do depois, não parecia a mesma pessoa. Porque eu, quando cheguei na igreja, tinha 26 anos, hoje tenho 53 e eu estava mais velha do que hoje. A minha aparência era horrível, horrível. Eu era uma pessoa que não me cuidava, que não tinha vontade para coisíssima alguma. E a sua vida amorosa? Porque no primeiro casamento o marido abandonou a senhora. Ao fim de sete anos. E eu fiquei sozinha durante 26. E hoje eu tenho um casamento abençoado. Ah, a senhora se casou novamente. Casei. vai fazer dois anos. Tá, tem aí a foto da senhora. Esse é o seu marido. É. Esse é o meu esposo. Para até abrir mais a imagem para ficar melhor. Então, quer dizer, a senhora se casou de novo. Está aí a senhora e o seu marido. Esse marido aí, como é que ele trata a senhora? Olha, este marido é tudo aquilo que eu nem sonhei. Porque é muito mais do que aquilo que eu sonhei. Eu acho que no meu objetivo que eu cria um esposo que quando ensina na terapia que projete. Eu não projetei nada disso. Eu tenho 50 vezes mais daquilo que eu pedi a Deus. Cada dia a gente se ama mais. Cada dia a gente tem mais comunhão com o outro. Não tem nem palavras para descrever o que é o meu casamento hoje. Está há quanto tempo casada? Faz dois anos em setembro. Então, quer dizer, Deus deu uma nova família para a senhora, deu um outro marido. Mudou a sua vida no completo. No total. Eu hoje sou empresária. Tenho um restaurante sozinha. Quando lá no começo eu tinha com a sogra que me fornezava a vida. Hoje eu sou... Hoje é dona do próprio negócio. É da senhora. Hoje é meu. Hoje eu tenho os meus filhos criados, informados, meus amigos. Ontem eu estava de folga e fui almoçar com a minha filha no melhor restaurante que a gente escolheu. Hoje nada nos falta. Nossa vida é uma bênção. Que bom. Dona Maria dos Anjos, obrigado então pelo seu testemunho. De nada. Que Deus continue a abençoar a vida da senhora. Coloca ela aí a foto dela com o marido, por favor. Só para nós, para as pessoas em casa. Está aí antes, uma mulher que sofreu tanto, que foi traída, que foi rejeitada pelo primeiro marido, que quis morrer, e quis cometer suicídio. Deus mudou a vida dela e você vê ao lado ela feliz da vida com o seu marido atual e há dois anos casada. Quer dizer, mudou tudo. Esse Deus pode mudar a sua vida. Há quanto tempo você vem sofrendo? Eu não faço ideia de como está a sua vida, porque quem realmente sofre é que sabe o que é. É ou não é verdade? Nós podemos imaginar que a sua situação esteja complicada, esteja muito difícil. Mas nós estamos aqui para dizer a você que tem jeito para a sua vida. Tem jeito, tem solução. Você pode vencer. Às vezes você fica aí pensando que tudo está acabado, tudo está perdido, que você nasceu para sofrer mesmo e que tem que aceitar o sofrimento. Não, não tem que aceitar o sofrimento. Não tem que aceitar. Você não tem que aceitar a vida que você está a viver porque não é essa vida que Deus tem para si. como o pastor falou para a senhora Maria dos Anjos, o pastor disse para ela Deus gosta da senhora e quando ela ouviu falar que Deus gostava dela, ela se alegrou. Então eu digo para você, ninguém mais do que Deus quer o seu bem. Ninguém mais do que Deus quer te ver feliz. Mas claro, ele não vai poder fazer nada se você não fizer a sua parte, se você não se voltar para ele, se você não buscá-lo, Deus não vai invadir a sua vida, não é? Ele não vai chegar e obrigar o senhor, a senhora a buscá-lo. Ele não faz isso. Mas ele nos deixa à vontade. Ele nos deixa tomar as decisões e fazer as escolhas. Então faça a escolha de buscar esse Deus. Nós temos como ajudar você. Qualquer pastor da Igreja Universal do Reino de Deus está em condições, ele é uma pessoa que tem o Espírito de Deus para ajudar os aflitos. Por isso que nós temos recebido inúmeras pessoas em todos os templos da Universal com depressão e graças a Deus elas têm sido ajudadas. Em três minutos de oração, pronto, a pessoa fica bem. Eu vou colocar agora uma carta aí no programa de uma pessoa, de um suicida. Normalmente, não são todos que fazem isso, mas algumas pessoas que cometeram o suicídio antes deixaram a carta de despedida para seus familiares, para os pais, para os amigos. E a carta que você vai, que nós vamos colocar agora não é uma invenção, é uma carta mesmo de uma pessoa que cometeu o suicídio. E ela fala como estavam os seus pensamentos, por que ela fez, por que ela tentou, ela tirou a própria vida, por que ela teve aquela atitude. Acompanhe essa carta. Para onde eu estou a ir? Na verdade, eu não sei. Para debaixo da terra? Vou fazer parte da natureza? Pergunto-me isso muitas vezes. Porém, não é disso que esta carta se trata. Na verdade, eu só quero pedir perdão a toda a minha família e aos meus amigos. Tenho só a dizer que esta dor que vocês estão a sentir agora vai passar. Devem estar-se a perguntar por que é que ela fez isto? Qual foi o motivo? Ela não tinha tudo? O que faltou? Tenho a dizer que faltou tudo. Sem vocês perceberem, fui morrendo aos poucos. E essa dor, vocês não podem sentir por mim. E caso pudessem, jamais iria-vos permitir tal coisa. Essa dor é muito antiga. Porém, nos últimos meses ela tornou-se presente demais na minha vida. Acabou por destruir relações, amizades, emprego. Mas no meio de tantas perdas, acabei por perder a coisa mais importante. A vontade de viver. Faz muito tempo que eu não me sinto bem. Por que é que eu não consigo ser feliz? Por que é que eu não consigo me dar bem com as pessoas? Estou neste poço há tantos anos que perdi a noção do tempo. Esta depressão passou a ser parte de mim e não consigo mais reverter esta situação. Assim como uma máquina, eu quero simplesmente desligar a minha existência e não acordar novamente. Escrevo esta carta despedida no meio de uma tristeza tão profunda e tremenda. No meio de um vazio que sou incapaz de vos descrever. poder, infelizmente, estudar, trabalhar, criar boas amizades, ter relacionamentos amorosos não foi o suficiente para mim. Deixo esta carta para me despedir e, quem sabe, finalmente poder descansar em paz. só que aí está o grande problema, não é? É essa carta foi de uma pessoa que se despediu antes de cometer o suicídio. não há descanso porque a vida não termina quando a pessoa, quando morremos fisicamente. A vida não termina com a morte física porque não é o corpo, é a alma. Quem vive é a alma no corpo. Corpo sem alma não tem vida. Então, quando a pessoa tira a vida, ela mata o corpo, mas não a alma. a alma que é a própria pessoa porque nós somos alma. Todos nós somos alma. Alma. Uma alma que habita no corpo. Se o corpo, esse corpo, perece, se a alma sai desse corpo, então ele não serve para mais nada. Mas a alma, que é o que realmente nós somos, continua. E eu pergunto, para onde irá a sua alma? Não é? Então, as pessoas, quando estão depressivas, vem esse pensamento de que se ela tirar a vida, vai acabar a dor, vai acabar o sofrimento. Mas não. Muito pelo contrário. Aí vem o sofrimento eterno e já não há mais possibilidade de mudar absolutamente nada. Eu tenho no Skype a Eunice, que também vai contar um pouquinho da sua história. Ela tentou suicídio cortando os pulsos. Bom dia, Eunice. Bom dia, senhor Bispo. Então, você tentou mesmo o suicídio, cortou, chegou a cortar os pulsos? Sim, Bispo, eu tentei cortar os pulsos, porque eu já não queria mais viver, então um dia que eu estava em casa sozinha, veio-me um pensamento de cortar os pulsos. Eu levantei-me, fui até a cozinha e peguei-me uma faca e cortei. Como é que foi isso, Eunice? Você sofreu com depressão há quanto tempo? Como é que estava a sua vida? O que fez você ter esse pensamento de cortar os pulsos? Por quê? O que você pretendia? Então, Bispo, eu já tinha uma tristeza profunda há muito tempo, mas durante três meses foi mais grave, porque eu não tinha vontade de fazer nada, eu ficava em casa, num quarto escuro, eu mal me alimentava, eu não tinha ânimo para fazer nada e isso foi por causa do rompimento de uma relação amorosa que eu entrei naquele estado. Eu já tinha problemas familiares porque os meus pais não concordavam com esse relacionamento, na verdade eles só queriam me proteger, mas eu não entendia, então eu coloquei toda a minha força naquele relacionamento. Quando o relacionamento acabou, foi como se eu tivesse perdido o chão dos meus pés, então aí sim eu me isolei de toda a gente. Foi aí que começou de facto e de verdade a depressão, mesmo que antes disso eu já sofresse com uma tristeza profunda. Bem, você foi até a cozinha, pegou uma faca, cortou os pulsos, eu pergunto, como é que foi esse momento? Quem te deu socorro na hora? Como é que foi? Bispo, na altura eu cortei, mas não foi muito profundo. Sangrou, mas eu consegui estancar o sangue e escondi. Os meus pais nunca tomaram conhecimento disso. Não foi profundo a ponto de eu perder muito sangue. Não tive coragem de fazê-lo mais fundo. Então eu procurei outras maneiras de acabar, porque na verdade a pessoa que comece suicídio, a pessoa que quer, que tenta o suicídio, não é que ela queira morrer. Era tal como o Bispo estava a dizer, ela só quer terminar, ela só quer acabar com aquele sofrimento. E era isso que eu queria na altura, eu só queria acabar com o sofrimento. Na verdade eu não queria me matar. Mas, por exemplo, eu quando ia dormir, eu passava muito tempo no meu quarto com as luzes apagadas, com os tos fechados no escuro e quando eu ia dormir eu desejava profundamente não acordar no dia seguinte. Todos os dias eu dormia a chorar e eu tinha o desejo profundo de não acordar no dia seguinte, porque eu não queria mais sofrer. Bem, você, esses pensamentos te acompanhavam o tempo todo. Agora, me diga uma coisa, você tinha traumas, você era uma pessoa complexada, qual o motivo dessa depressão? Sim, eu era uma pessoa muito complexada, eu me sentia rejeitada pela minha família, eu sentia-me como a ovelha negra da minha família, eu sentia como se eu desse uma grande decepção aos meus pais, então, eu pensava, se eu morrer, eles vão ficar melhor sem mim. Eu, na escola, eu era uma pessoa agressiva, eu era bipolar, eu agora podia estar a falar com uma pessoa, normalmente, colegas da escola e uma palavra que a pessoa dissesse, que fosse, que chocasse comigo, que chocasse com os meus traumas ou com os meus complexos, eu tinha ódio da pessoa, eu tinha raiva, eu tinha vontade, não sei, às vezes, de matá-la, eu tinha, eu olhava para a pessoa com ódio. Aconteceu também uma vez na escola de um colega meu dizer uma palavra, que eu não me lembro agora, mas foi algo que foi contra mim e eu comecei a gritar com ele, eu tinha ódio, eu fui para a casa de banho e eu gritava e eu chorava de ódio, eu tinha vontade de matá-lo. Eram esses os pensamentos que estavam dentro de mim, eu odiava as pessoas, eu tinha raiva das pessoas, sem motivo algum. Digo uma coisa, Eunice, quando foi que você ficou livre de tudo isso? Porque você tentou suicídio e continuava sempre pensando uma maneira de tirar a vida, mas hoje você é uma pessoa diferente e percebe-se até pela sua fisionomia que você não é mais aquela pessoa complexada, infeliz, triste, você hoje é diferente. Mas me diga uma coisa, quando foi que você se livrou desse pensamento de tirar a vida? Exatamente, Bispo. Então, eu recebi um convite de uma amiga da escola que éramos da mesma turma e então ela via as minhas reações, ela via como é que eu me comportava com as pessoas, então ela convidou-me para ir até a Igreja Universal. Eu ia de vez em quando, mas depois quando eu comecei a ter esses desejos mais profundos de suicídio, essa tristeza mais profunda, então eu decidi ir. E eu fui e tudo aquilo que o homem de Deus falava ia de encontro àquilo que eu estava a sentir. aí eu cheguei e quando eu cheguei eu disse, não, este sítio aqui é diferente, tem algo diferente, porque não é possível uma pessoa entender tão bem aquilo que se passava dentro de mim, tão bem, compreendia tão bem e agora eu percebo que era o Espírito Santo que falava através do homem de Deus, porque eram coisas que eu não dizia a ninguém, mas que estavam ali dentro de mim. Então, daí eu recebi atendimento do pastor, os obreiros sempre me recebiam bem, sorridentes, sempre tinha uma palavra de conforto, o pastor acompanhou-me a tirar todas as dúvidas, porque eu já tinha uma religião, mas se a religião salvasse, se a religião ajudasse, eu nunca teria andado em depressão, porque eu desde pequena que já tinha uma religião, mas eu aprendi que era a fé, a fé que fazia mudar as coisas, a fé é que podia curar o meu interior, porque eu estava doente, não só fisicamente, mas eu estava doente na minha alma, então o pastor, ele acompanhou-me, tirou todas as minhas dúvidas e aos poucos eu fui-me libertando dos complexos, da depressão, dos traumas, fui-me libertando de tudo. Hoje, você tem pensamentos de tirar a vida? Não mais, bispo, hoje eu quero viver, eu quero, sim, sim, bispo, tenho paz, hoje eu quero dizer para as pessoas que estavam na mesma situação que eu, que tenho solução, eu nunca pensei que tivesse solução, mas desde que eu descobri a Igreja Universitária, eu vi que tinha solução, porque ali estava Jesus, ali não era uma religião, ali era, falava-se de fé e ali estava o Senhor Jesus do Verdade. Muito bem, você então, hoje você se dá bem com a família, você, interiormente, você é uma pessoa feliz, você é feliz, Eunice? Sim, bispo, sou feliz, dou muito bem com a minha família, eles viram que houve uma mudança, uma transformação de água para o vinho, os meus colegas também, aqueles que sempre me acompanharam na escola, que viam uma Eunice triste, uma Eunice agressiva, bipolar, hoje não tem nada a ver, hoje sou uma pessoa doce, eu sou, é, é realmente, bispo, é uma transformação surpreendente, porque eu era uma coisa e hoje sou completamente do que outra, e sou muito feliz, tenho paz, sim. Muito bem, Eunice, você está há quanto tempo na Universal? 4 anos, bispo. Muito bem, e você é, você é de qual cidade? Castelo Branco. Então, você frequenta a Universal aí em Castelo Branco? Sim, senhor. Então, nós temos inclusive a morada aí para as pessoas que quiserem, até falar, você jovem, quer conhecer Eunice, para saber um pouco mais da história, você se identificou com a história dela, não é? Você acompanha a programação, é um jovem, e pensa em morrer, pensa que não tem jeito para a sua vida, Eunice, você pode, se alguém quiser falar com você, ver o seu testemunho, você vai estar aí à disposição para aconselhar, para ajudar, não é isso? Com certeza, bispo, eu vou estar aqui e a pessoa que quiser saber mais sobre a minha história, com certeza vai me encontrar aqui, e eu digo que há solução sim, porque eu encontrei solução, se houve solução para mim, também haverá solução para essa pessoa. Tá bem, Eunice, obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho, bom dia para você. Obrigada. Nós vamos agora, você que precisa de ajuda, tem jeito para a sua vida, tem jeito, e a senhora Maria, Maria, Maria José, que mandou, a Maria José que mandou a mensagem, viu, dona Maria José, a senhora viu o testemunho da dona Maria dos Anjos, e ela contou a história dela, e Deus mudou a vida dela, o mesmo Deus que mudou a vida da senhora Maria José, mudou a vida de Eunice, e de tantas outras pessoas, também pode mudar a vida da senhora. Procure um universal, você que acompanha a programação, você pode procurar um universal em qualquer parte de Portugal ou de Europa, entre no nosso site para saber qual a morada mais perto de si. Nós estamos no nosso templo maior que fica em Marvila, na rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Schelas. essa é a sede da Universal em Portugal, um lugar amplo, um estacionamento grande para você deixar a sua viatura, escola bíblica para as crianças enquanto você assiste a reunião, você vê o lado de fora aí do templo, mas vai agora ver o lado de dentro, o lado interior, as pessoas aí buscando a Deus, você pode estar conosco, inclusive, nós teremos nesse domingo a grande concentração de fé e milagres. eu vou fazer uma reunião importante, sexta-feira agora meio-dia, eu faço uma reunião para as pessoas que sofrem com depressão, sexta-feira meio-dia, e domingo 9h30 eu estarei junto com a equipa de fé do templo maior, na grande concentração de fé e milagres, o encontro das famílias, é o encontro das famílias, é uma reunião de muitos milagres, uma reunião muito abençoada, você vai acompanhar uma matéria agora que fala exatamente sobre essa reunião. Acompanhe. É aqui, no templo maior, que todos os domingos milhares de pessoas vêm à procura de uma vida melhor. Chegam aqui deprimidas, com o casamento arruinado, vida financeira fracassada, saúde debilitada e cansadas pelos anos de sofrimento. A minha vida era um terror, doente, depressiva, não tinha vontade de viver. Tinha demioma, tinha quistes, tinha muitos problemas de ossos, que era arrematismo atroz, não tinha alegria para tratar do marido, nem dos meus filhos, o que é que eu estava cá a fazer? Sofria de depressão crónica, doenças de cabeça mesmo, o meu negócio não andava para a frente, o meu casamento já era uma miséria. A depressão não é a ausência de pessoas ou a ausência de coisas materiais. A depressão vem pela ausência, a pessoa se deixa tomar pelo problema que aflige a sua alma, ela se deixa dominar por aquela situação, porque todos enfrentamos lutas, momentos difíceis, de dor, mas quando você confia em Deus, você vence. A concentração de fé e milagres acontece todos os domingos às nove e meia e é a primeira reunião da semana que tem por objetivo renovar as suas forças interiores para que você tenha capacidade para enfrentar todas as dificuldades do seu dia a dia. Eu comecei a ver que ali que era o meu lugar, que ali que Jesus estava comigo e quando eu recebi então o Espírito Santo foi a coisa mais valiosa da minha vida. Ele tirou a depressão, os medos, a ansiedade, as tristezas, as dúvidas, tudo, tudo, nasceu de novo para mim. O meu vazio hoje é cheio pelo Espírito Santo, é a paz, é a alegria, a mansidão e tenho equilíbrio como esposa, tenho equilíbrio como mãe. Hoje eu posso dizer que encontrei Jesus na Igreja Universal. Tenho um casamento abençoado, tenho saúde, graças a Deus nunca mais tive doença nenhuma, o meu negócio corre bem, tenho um casamento, o meu filho é feliz no casamento dele também, é abençoado, a minha vida financeira também, mas acima de tudo tenho Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem nesta vida, com palavras que confortam a alma, orações para todas as áreas da sua vida, mas principalmente a busca ao Espírito Santo, uma reunião indispensável para si que prioriza Deus na sua vida. A importância de vir aos domingos é para a gente acender aquele fogo que nós temos dentro de nós, que Deus coloca na nossa vida para a gente poder ultrapassar todos os nossos problemas, porque os problemas existem na nossa vida, não é como a gente vive neste mundo, mas com a gente com o Espírito de Deus e buscando e ouvindo a palavra, meditando, aprendendo os ensinamentos e praticando, Deus opera na nossa vida e é uma maravilha. Jesus livra a sua alma da depressão, dessa prisão, Ele livra você. Se Ele disse vinde a mim que eu vos aliviarei, então Ele te dá o alívio e Ele muda a sua vida. O Templo Maior fica localizado na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, apenas a 200 metros do Metro Rochelas, a porta aberta para o ajudar a mudar de vida. Você pode, então, estar conosco nesse domingo e pode estar certo, você vai sair dali, você vai sair da reunião diferente, com paz no seu coração, com o seu interior totalmente transformado, com alegria, é isso que vai acontecer e nesse domingo nós também teremos na Universal a festa das primícias, que será um domingo em que todas as pessoas que têm sido fiéis a Deus, que tenham honrado a Ele com suas primícias, serão consagradas. Será o domingo da consagração de todos aqueles, da apresentação das primícias a Deus, o domingo em que vai se manifestar os dois grandes mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas e também o amor ao próximo. Tem aí, pastor, alguma mensagem mais para nós rapidamente antes da oração? Ela diz assim, bom dia, na verdade meus dias têm sido mal, pois só me encontro desanimada com a vida, não há um dia que não pense em morrer, sinceramente, só não o fiz por um único motivo, me falta coragem e pode acreditar, me sinto a pior das pessoas, não gostaria de revelar os motivos do porquê me encontro assim, pois tenho vergonha da minha vida atual, porém peço ajuda, pois estou desorientada. Olha amiga, assim que terminar aqui o programa, o pastor Pedro vai entrar em contato com você, você está acompanhando o programa e viu os testemunhos. Deus pode mudar a sua vida e vai mudar a sua vida. Então o pastor Pedro vai contactá-la, ele vai marcar um atendimento com você, se você puder vir e falar com ele pessoalmente, ele vai atendê-la ou se você é de uma outra cidade, ele vai marcar aí nessa cidade com o pastor para te dar toda assistência, mas você vai vencer. Todos vocês que estão aí acompanhando o programa, que estão sofrendo, se quiserem falar conosco, se quiser atendimento com o pastor, nós estamos num plantão de atendimento, nós queremos te ajudar e podemos te ajudar. Você pode ficar livre, isso aqui, que eu quero mostrar a você, você pode ficar livre da depressão, em três minutos sem internamento, sem medicação, totalmente gratuito. Aqui tem os testemunhos de várias pessoas que ficaram livres, se elas conseguiram, você também vai conseguir, você vai conseguir também, porque elas usaram a fé, elas aceitaram o convite, hoje elas têm a vida totalmente mudada e a sua também vai mudar, com toda certeza. Tá bom? Então, nós queremos fazer oração por você, enquanto você pega o copo com água, eu vou colocar esse intervalo que fala desse domingo das primícias. Depois eu volto apresentando o copo com água a Deus para você participar. Este domingo, a festa das primícias. O Senhor Jesus deixou-nos dois grandes e principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Honrar a Deus com as primícias é uma forma de honrar estes dois mandamentos de Deus. Quando se prioriza Deus, colocamo-lo em primeiro lugar e também estamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, pois não há amor maior do que patrocinar o Evangelho para salvar almas. Quem faz este pacto com Deus faz exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Amar a Deus e também amar ao próximo. Este domingo, você que é fiel a Deus, seja da Universal ou de outra denominação, esteja connosco na festa das primícias e receba de Deus as mais ricas bênçãos da prosperidade. Domingo, às nove e meia no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa e em todas as Universal do país. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21-836-8008. Vamos agora fazer a nossa oração? Chegue perto da sua TV. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor agora a vida de todas as pessoas que estão em ruínas, pessoas, meu Deus, que estão aflitas, que estão amarguradas, que estão desesperadas, pessoas que não têm paz, não têm alegria, pessoas que precisam de socorro. Elas já bateram em muitas portas, já foram a vários locais em busca de ajuda e não encontraram, não encontraram a saída. Mas o Senhor é a saída para todos os problemas. o Senhor é a solução. Então, meu Deus, ajude a todos, ajude os aflitos, ajude os desesperados, ajude aqueles que não têm paz, que não têm alegria, aqueles, meu Deus, que têm vivido uma vida tão sofrida, tão triste. Em nome de Jesus, abençoe a todos eles, abençoe as famílias, os lares. Eu peço em favor de todos, meu Deus. Nós temos tantos pedidos que chegam o tempo inteiro, pedidos que vêm pelas páginas sociais, que vêm pelo Facebook, que vêm pelo Instagram, pedidos que vêm pelo WhatsApp. Eu peço, Espírito Santo, que todos esses pedidos sejam atendidos, todas essas pessoas sejam abençoadas, todos que têm pedido ajuda, socorro. Eu peço por eles. Peço, meu Deus, por esse homem, essa senhora que está no processo de separação, essa mãe que sofre com o filho viciado, essa pessoa que tem um familiar entre a vida e a morte no hospital. Que essas pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas pelo Senhor. Consagre o copo com água, todos que beberem, recebam a Tua bênção. Meu Deus, eu peço isso e entrego todos em Tuas mãos. em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos todos juntos beber da água, beba com fé. Bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos no final da programação. Pastor Pedro, quem quiser ajuda é só procurar, vamos estar à disposição. Ainda hoje de plantão, quem quiser falar conosco no Templo Maior, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. E às 15 horas, como às 20 horas, teremos hoje a terapia do amor. Muito bem. Você quer ajuda? Quer o socorro? Quer oração pela vida sentimental, vida amorosa? Hoje tem a terapia no amor do Templo Maior às 15 e às 20 horas. Nesta sexta-feira, eu vou fazer uma reunião especial ao meio-dia para quem sofre com depressão. Você quer a minha ajuda? Você sofre com depressão? Se você puder vir ao Templo Maior nesta sexta-feira, meio-dia em ponto. É uma reunião rápida, rápida mesmo. Eu atendo, eu vou ajudar você. Sexta-feira, meio-dia, na rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Schelas. Eu faço essa reunião e vou fazer domingo às 9h30, o Encontro das Famílias, a Concentração de Fé e Milagres. Você também pode procurar o Universal mais perto de si. Entre em contato conosco ou pelo nosso site, ou você pode ligar que vamos falar morada mais perto de você. Tá bom? Bem, agradeço a senhora por ter vindo ao programa. Foi maior. Deus abençoe mais e mais. Bem, a todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho